Oi, amores! Tudo bem com vocês? Estava sem ideias pro vídeo de hoje. Inclusive, gente, já vou começar esse vídeo pedindo pra vocês deixarem aqui no box de informações dicas, sugestões, temas, quais tipos de vídeo vocês querem assistir por aqui. Estou sem criatividade, gente, sério. Então me ajudem deixando aqui no box de informações, ou aqui nos comentários, dicas de vídeo. E o vídeo de hoje vai ser assim, ó, bem rapidinho. Acabei de ligar a câmera, sem preparação, sem nada. Aquele vídeo, assim, bem da vida real. Estou azul de fome. E eu chamei o Rafa pra fazer um bolo hoje, porque é domingo, domingo à tarde, né? Vamos fazer alguma coisinha pra beliscar e vou gravar pra vocês. Espero que vocês gostem. Eu acho que a gente vai fazer aquela mesma receita do bolo de banana com chocolate que eu já postei aqui pra vocês. Só vamos mudar alguns ingredientes, então vem com a gente. Esses são os ingredientes que a gente vai usar. Lembrando que tem a receita aqui, vou deixar linkado pra vocês irem lá assistir. E como vai ser um vídeo mais rapidinho, eu não vou falar muito do passo a passo. É, mas vamos usar cacau em pó, quatro ovos, fermento. Hoje a gente vai usar o açúcar de coco. É, gotas de chocolate pra fazer aqueles pontinhos de chocolate derretido ou cobertura. Farinha de aveia e margarina. Na verdade é manteiga, né? Só que a minha é com sal. O certo na receita é usar sem sal, mas é essa que eu tenho aqui. Os medidores e um bowl. Hoje a gente vai fazer na mão, porque da última vez no vídeo eu fiz no liquidificador. Ah, e as bananas, né? Tem que pegar quatro bananas também bem maduras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A gente desistiu de bater na mão E vamos bater no mixer Pra ser mais fácil E rápido Massa pronta E olhem só como ela fica bonita, gente A gente usou só o mixer pra bater A banana Pra deixar ela mais líquida E aqui a gente já untou A forma com manteiga e o cacau em pó E agora é só colocar um pouquinho da massa Colocar chocolate A quantidade que vocês quiserem A pessoa não é nada exagerada, né? Eu falei pra ele colocar só um pouquinho de chocolate Pronto, agora... A gente vai colocar no forno pra assar 180 graus Na verdade a gente pode assar até uns 200 graus, viu? Porque da última vez demorou um pouquinho mais Então acho que se colocar 200 graus vai um pouco mais rápido, né, meu amor? Nossa senhora Quem é isso aqui, deitadinha? Quem que é esse negócio aqui? Olha essa barriguinha, gente Se exibindo Eu tô me exibindo pra vocês no YouTube Agora partiu lavar louça, né, meu povo? Eu tô me exibindo Louça lavada, gente A pior parte de fazer bolo, receita É lavar louça, né? Porque a gente suja muita coisa Até que essa receita, ela é fácil E a gente não precisou usar nada, assim, de liquidificador Só usamos o mixer mesmo Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês as decorações de Natal que a gente colocou Não é muita coisa Foram poucas coisas que eu comprei Mas já instalamos e eu vou mostrar pra vocês Aqui a arvorezinha de Natal que eu já mostrei aí em outros vídeos O caminho de mesa Olhem só que lindo que ficou Tinha um negocinho que ficava pendurado aqui E eu cortei por conta de... Vocês sabem quem? Eu quero comprar um centro de mesa Alguma coisa pra colocar aqui em cima Ainda não achei nada interessante Mas eu ainda vou comprar Colocamos aqui no rack Esse Papai Noel pequenininho Ficou muito fofo E ali eu montei o vaso de cristal Que eu falei pra vocês Vou colocar até um videozinho que eu gravei Montando ele Mas assim, gente Foi tudo bem rápido Porque eu só peguei aquelas folhagens E fui quebrando e colocando, sabe? Tipo, fui cortando elas A Tuca querendo aparecer Deixa eu mostrar o vaso, Nenê Então tem as folhagens em dourado E tem as folhagens em rose gold E ficou assim o vasinho A Tuquinha quer chamar a atenção de vocês E esse gatinho que tava ali no buffet Não sei se vocês lembram Eu coloquei aqui do lado Quero comprar mais coisas pra colocar aqui também Ainda não comprei Mas olhem só como ficou Ficou bem bonito, tá vendo? Ó Eu fui cortando e colocando aqui dentro Uma a uma Ficou uma gracinha o vaso E ele é um vaso de cristal Pesado A Tuquinha não quer deixar, gente Deixa eu gravar Você não quer deixar, né, garota? Preciso comprar outro gatinho pra combinar Fazer uma dupla E colocamos também aqui o pisca-pisca Não é bem pisca-pisca Ele é um cordão luminoso Ele fica iluminado aqui Nessas gotinhas Fica bem bonito E a minha mãe me deu outro Hoje eu preciso instalar também Vou ver se o Rafa consegue colocar agora pra mim Mas basicamente a gente só encaixou aqui na rede Tá vendo? Tá preso nem nada Eu fui intercalando aqui na rede E ele é a pilha Tá vendo? Tem duas pilhas ali E a guria Veio atrás, né? Sua sem vergonha Você veio atrás Eu coloco esse negócio aqui, ó De água Porque elas andam aqui no corrimão Né, dona Tuca? Ei, sem vergonha Você tá querendo aparecer muito hoje Você tá muito youtuber hoje? Você tá muito youtuber hoje? O que tá acontecendo? Você quer a atenção da sua mãe? Hein? E deixa eu mostrar o último, gente Aqui na porta Porta tá aberta? Porta tá aberta Olhem só que bonitinho que ficou O enfeite da porta Ficou bem bonitinho A gente colocou um parafusinho ali E ficou assim Enquanto o bolo assa Eu vou colocar água aqui nas minhas plantas E uma de vocês me perguntou Como que eu faço pra cuidar das suculentas Pra eu falar um pouquinho mais E explicar pra vocês como que eu cuido das plantinhas Eu não sou, assim, super profissional pra cuidar de plantas Já matei algumas plantas Mas até que essas aqui estão durando Bom, basicamente eu faço o seguinte Eu coloco um pouquinho de água Duas vezes na semana Dependendo da situação Por exemplo, essa daqui Vocês conseguem ver que a água A terra tá bem molhadinha, né? Então eu coloquei uma vez na semana Como o tempo tava meio frio Meio chuvoso Então ela tava bem úmida Então eu sempre vou olhando na terra Por exemplo, a terra já tá um pouco mais seca agora Quando a terra tá bem sequinha Aí eu coloco duas vezes na semana Um pouquinho de água Assim, ó Sempre nas mesmas direções Aqui Um pouquinho aqui E pronto Agora eu só vou colocar água nela Daqui uns dois, três dias Isso se a terra estiver pedindo água Senão eu não ponho Aqui é o matinho da Tuca Que já acabou praticamente E aqui eu ponho também Mais ou menos a mesma quantidade Então hoje que é domingo Lá pra quarta-feira Eu vou dar uma olhadinha Vou ver se precisa de mais água E venho aqui e coloco um pouquinho mais Depois que eu molhar todas as plantas Eu uso isso aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Esse esguitinho E se o dia estiver assim, ó Ensolarado Com sol Eu dou Um pouquinho de água também nas folhas E elas gostam bastante E só Eu já tenho uma garota aqui Querendo entrar no armário Essas suculentas eu já troquei de vaso, inclusive Então essa 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 pequenininha Essa aqui ainda não Mas todas Já foram trocadas de vaso Porque elas cresceram muito Aquelas ali também Olha o tamanho Elas cresceram demais Então assim Que nem essa daqui Olhem só Isso aqui é filhotinho De uma folha Tá vendo? Elas vão brotando Elas caem na terra E já brota Uma nova suculenta Tem até duas filhotes aqui Então as filhotinhos As babies Eu coloco no vazinho menor E as mães Eu vou trocando de vaso Sempre Porque elas crescem muito Olhem só o tamanho dessa Tá até Entortando Outra dica super importante É bom não deixar Água no pratinho Porque Água parada Não só por conta de inseto E etc Mas encharca mais a terra Porque a terra vai sugando essa água E vai apodrecendo também a raizinha dela Que fica aqui embaixo Sabe? Então eu deixo escorrer bastante aqui Molho a terra Deixo escorrer E depois eu volto pro pratinho E esse é o melhor lugar pra suculenta Porque ela não recebe sol Diretamente Mas ela está num lugar bem iluminado Então a suculenta Ou outras plantinhas Elas gostam de um lugar bem iluminado Bem arejado Mas sem ter sol direto em cima delas E elas amam esse cantinho aqui, gente Amam, amam, amam Vocês já me perguntaram De onde é essa jardineira E ela é de uma loja de ar amado Eu acho que vende também no mercado livre Mas aí dá pra ir controlando também Dessa gradezinha E ajustando a altura E etc Uau! Quanto chocolate Que delícia Vamos tirar? Gente, olhem só esse bolo Molhadinho Que delícia que ficou Lembrando que tem receita dele Aqui no canal Pra quem ainda não assistiu E o cheiro disso aqui Vocês não estão entendendo Olhem só Essa cobertura Hummm Delícia Vou comer meu pedaço de bolo agora Vou finalizar esse vídeo por aqui Foi um vídeo assim Bem rapidinho Me mandem dicas de vídeo, gente Hoje eu estava sem ideias Do que gravar pra vocês E eu quero gravar aquilo que vocês querem assistir Então deixem muitas sugestões de vídeos aqui embaixo pra mim Se inscreva aqui no canal Se você é novo ou nova por aqui Vou deixar passando aqui na tela também Outros vídeos que já entraram aqui no canal Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau